Operando, ah, ah Emprega rimas é meu emprego Emprego, deixa eu te falar Pode falar, os caras de mim Riu, riu, e agora Eu insulto até o Bruno Mars Eu quero, eu quero, ah Sangue! E aí? E aí, mano O boné é royal No freestyle Não é jogo de sorte, é free e não tá sendo royale Por isso cê não ganha nessa treta É pra matar você que agora eu giro a roleta Pode crer que esse aqui não abaixa o nariz Padovã tomava um couro desde a época da matriz Mas aqui você vai tomar na aldeia Porque cê entendeu que o vermelho, a batalha, ele incendeia Pode crer, aqui não acaba Sua ideia consegue ser mais falhada que a sua barba É tenso, mas eu estico na cena Cê tá ligado, mano, que o vermelho é o problema Que você não achou a solução Então pega a caneta e tenta resolver essa equação Só que cê não conseguiu porque a rima é muito boa Infelizmente você peitou e ficou à toa Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Ó, ó, ó Aí Não roda a roleta, na moral seu verso não incomoda Cê é mais fácil do centro, cê só consegue rodar a roda Cê tá ligado? Olha só, então pensa Aê, desnecessário aqui a sua presença Aê, você é fraco e vai ficar amargosa É vermelho, marca um agogado, já e fica rosa Cê tá ligado? É isso mesmo, né tiozão Por isso que eu chego só fazendo a contenção Porque cê não entendeu o fato obtido Falou da Matrix, eu sou o Neo escolhido Cê entendeu, moleque? Olha só esse verso Tá ligado? Você aqui não vai ficar desperto Porque cê tá ligado? Cê falou da educação Cê mandou mal, porque eu já terminei o segundo grau Barulho pra cima do vermelho Barulho pra cima do padofã 1 a 0 padofã Vai que vai DJ Benção na contenção É nóis Ó Cê pode ser vermelho, mas o verso já tá frouxo Cê tá ligado? Vou bater até ficar roxo Aê, então cê vai ficar tranquilo Porque moleque, na moral, aqui cê não dá vacilo Porque os versos é louco, é que consome Só se o verso que é ruim Você só repara em barba de homem Cê tá ligado? Foda-se que é falhada Eu não falho quando eu vou representar minha quebrada Cê tá ligado? Que os versos aqui é pesado, tiozão Por isso que eu chego fazendo a improvisação É isso, porque aqui moleque eu não sou lock Não quero atenção, eu vim é fazer hip hop Cê tá ligado? Por isso é que eu não lamento Eu te arrebento em qualquer dos quatro elementos E aí, vermelho E aí, e aí Bota ele, bota ele, bota ele Olha só Aí, Silvio Santos roda Jequiti, na moral Vermelho é TV e o Silvio Santos Roda, roda cultural Entende a sessão que eu passo na visão E você não tem verso nem tem improvisação É a roleta, sua rima é da indústria Bateu de frente com o vermelho é tipo roleta russa É foda tio, o venta é contra mim Eu vou chegar e mostrar que isso é muito ruim É fácil citar os quatro elementos Se na batalha, práticas, cê não coloca o quinto conhecimento Você não tem, não há prorroga Entende que sua morte você não prorroga Porque acabou o tempo do cronômetro Hoje o vermelho te matou e nem tem teste de bafômetro Terceiro! 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 E aí, foi muito fraco esse terceiro, hein família? De verdade, mano, o bagulho tem que ser a maioria Terceiro! 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 E aí, por causa do garoto aqui que motivou todo mundo a gritar, certo? Você não passa de um, moleque Se é teste do bafômetro e perdeu a habilitação do rap Cê entendeu, moleque? Olha só, então pensa Porque cê tá ligado aqui, sua rima não é densa Eu falei de roda, roda, pode crer no Gatorade Você rodou na roda mais do que mês do Brain Bait Cê entendeu, cobra levado a mamarada Que você não trouxe a rima muito bem improvisada E quer falar de rodar? É isso mesmo, sem carro Você é mais rodado que a catraca do metrô Aê, cê tá ligado? Olha bem firmão E essa aí aceita o bilhete e o cartão Entendeu de onde explicou essa rima? Suas versões são igual catraca Vermelho passa por cima Cê entendeu, meu camarada? Não é bomba As rimas que cê usa rodam mais que micro-ondas Por cima é o caralho Você não rap, não tem a herança Você tenta, mas toma um pau de segurança Aê, cê tá ligado? Pode crer habilidade Você é boy, não tem habilidade Não é questão de ter habilidade É que com o mic na mão Eu tenho a capacidade Habilitação é CNH Eu só trouxe RAP pra oferecer pra rapar Aê, foda-se, você pode crer Cê pode ter o CNH e também o RG Porque cê tá ligado a rima aqui no Air Black Eu não vou me rotular com o número de CPF Número de CPF, pode crer, não é mâmito Mas seu número hoje é na certidão de óbito Pode crer, não vai ter pele O único documento que cê pega hoje é a entrada no IML Vamos lá, vamos lá Foi da hora essa batalha, hein Barulho pra cima do Padova Barulho pra cima do Vermelho Padova Vermelho 2x1 Vermelho Certo Salva aquele vermelho